Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, estou trazendo mais um conteúdo para vocês. Vou detalhar para vocês o que mudou no saque do Weedland. Preciso que vocês me acompanhem porque pode ser que gire um pouquinho de dúvidas se vocês pularem parte do vídeo ou já saírem. Eu vou explicar detalhado, com calma, como eu sempre tenho feito com vocês, tá? E respondendo algumas dúvidas que foi aparecendo no vídeo lá. Bom, como vocês podem ver, eu consegui alcançar os 1000 WSO, que é a moeda do game necessária para a gente estar farmando e transformar em dólar. Beleza. Ponto 1, multi-acont. Várias metamask criadas, tá? Logo aqui no site, vem em minha conta, tá? Vai aqui configuração de conta, aqui vai ter e-mail, senha, registra 10 metamask, é o que eu tenho. 10 e-mails, 10 senhas, beleza. Passo 1. Assim que você tiver as 10 contas conectadas, prontas para jogar, você vai logar a primeira aqui. Como? Clica em jogar, vai abrir essa tela, vão entrar, realiza as tarefas, tá? Foco principal nas tarefas. Vou mostrar para vocês. Trigo, milho, leite, pão, cana-de-açúcar, tá? Que é esses da plantação aqui e esses dois, sempre cheio, cana-de-açúcar também. Fez as missões e entregou, ó. Ah, eu não tenho pipoca, beleza. Não tenho. Atua, joga pro lixo. Joga essa aqui também pro lixo. Por quê? Porque vai vir novas missões e pode ser que venha missões que eu tenho os itens específicos para poder estar cumprindo, tá? Beleza. Como funciona? Todo dia eu vou realizar as missões, tá? Ganho de 50, 80, às vezes você vai completar essas missões, você vai ganhar um dia mais, um dia menos, em média 60 moedas por dia. Juntou as mil moedas, você vai estar quase apto para fazer o saque, porque eu vou mostrar para vocês agora o que mudou, tá? Vamos vir aqui. Como vocês podem ver, eu tô com 1.010 WSU, certo? Que é essa moedinha aqui, ó. Vamos abrir a POCOIN, né? Vamos abrir a POCOIN aqui pra gente dar uma olhada lá, pra podermos dar uma olhada como tá o gráfico dessa moeda, mas galera, lembrando que como esse jogo é free, a gente não tem investimento. Se não tem investimento, nosso investimento é o tempo. Aí eu te pergunto, você tem o tempo pra ganhar dinheiro? Se você tiver, vem comigo. Se não tiver também, vem comigo também, que você vai me dar de ideia. Essa moeda teve uma forte correção, galera. Olha, tá vendo? Só que agora ela achou um fundo. Por quê? Estava tendo muita venda aqui. Então, o que os devs fizeram? Agora, eles bloquearam, tipo, colocaram um bloqueio de IP na rede que você tá. Como que... O que que é isso, Mauri? Quando você logar, você não vai conseguir logar várias contas junto ao mesmo tempo. Se vocês verem alguns vídeos meus, tem um que tem uma conta aqui, tem outro que tem conta aqui, tem conta aqui. Então, tinha várias contas abertas. Então, eles tiraram isso. Mas o que que você faz? Você loga no game, faz as suas tarefas, clica aqui, logout, ó. Yes. Sai, tá? Vem aqui, clica, vai logar a próxima conta, loginho, senha, tal, e vira que segue. Beleza. Fez as contas por dia. Quantas? Duas contas, três contas, vai depender do teu dia, pessoal. Quanto que tá dando pra tirar mais ou menos? Cada missão que eu tava fazendo, tá? Você tava tirando, em média, 0,33, 33, que foi o último ganho que eu tive. Olha, 0,36 por dia. Se você tiver dez contas, vai gastar mais ou menos uma hora por conta, tá, galera? Se você conseguir ter dez contas, vai fazer 3,60 aí. Se você fizer duas contas ao mesmo tempo, você vai gastar cinco horas pra fazer as dez contas, quatro horas, mais ou menos. Aí você vai ganhar três dólares e sessenta e cinco por dia, que é um valor que eu acredito ser considerável, tá? Porque você vai conseguir fazer quase cem dólares no mês. Você vai estar fazendo quase um salário mínimo jogando ele. Só que o que mudou no saque? Quando vocês vão, vamos pro saque aqui, ó. Tá? Deixa eu olhar aqui, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu tirar a tradução, que eu não gosto de... Deixei em inglês pra ajudar vocês, mas eu não gosto que fique em português. Tá, beleza, ó. Vou vir aqui, ó, na carteira, tá? Vamos vir aqui, ó. Aqui eu vou pra retirada. Quando eu clico aqui na retirada, tem um ponto interessante. Vou colocar pra vocês entenderem, pra ficar ciente. Eu tenho 1.010, eu tenho o mínimo, certo? Ó. Porém, eles mudaram isso aqui, os devs, pra segurar o preço da moeda, por isso que a moeda tá dando uma subida. O saldo da sua carteira deve ser superior a 500 após a retirada. O que que são esses 500? Quando vocês fizeram um saque, aqui tem que ter 1.500, tá? 500 vai ficar parado, tipo um pedágio, e as mil vocês vão sacar. Então, o primeiro saque de vocês, primeiro saque, se vocês jogarem todo dia, tá? Fazendo aí as moedinhas, 50 moedinhas por dia aí, 60 moedas, completou os 1.500, vocês tiram. Vinte e poucos dias aí jogando, pra poder fazer esses 1.500. Tá? Porque vocês, às vezes, vão tirar um pouco a mais do que ter umas missões. Então, tirando essa... O que que eles mudaram foi isso aqui, agora você precisa ter 500 meadas mais. Só que, mesmo assim, o jogo continua interessante, porque é um jogo free, galera. Você não paga nada e faz grana. Quantos joguinhos vocês jogam em casa e não ganham nada? Ah, eu jogo Free Fire, não te paga nada, te dá gasto. Então, pra quem não tem uma fonte de renda estável, tá em casa, passando, às vezes, uma dificuldade, o game pode ser uma salvação. Galera, o que que eu preciso de vocês? Saber se vocês gostaram do conteúdo, tá? Me respondendo, comentando. Pra quem ficou até aqui, tô produzindo um curso muito interessante sobre Kipto Moedas. Pra quem é membro do canal, pra quem tá inscrito no canal e tá no grupo do WhatsApp, link na descrição, vai tá ganhando um curso aí com desconto, tô pensando em dar uns primeiros cursos aí todos de graça, vai ser uma coisa bem louca, galera. E ainda vai ter brinde, olha pra vocês verem. Segue o canal, assiste o vídeo, comenta, brinde logo mais quando a gente bater perto de mil inscritos, tá? O curso já vai tá no gatilho. Então, resumindo, eu fiz 46 dólares nas 10 contas até agora. Como eu vou ter que fazer 1.500, provavelmente eu vou fazer uns 70 dólares, o que é bem interessante, tá? Galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto!